Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo maravilha, tudo bem com vocês, tudo bem, tudo beleza? A partir de agora, o jornal da Maria Rocha, que eu tive até o fim, edição de Sexta-feira. Sexto! Ah, os dias de maldade, Sexta-feira! Graças a Deus! Muito bem, Sexta-feira, 29 de janeiro de 2021, vamos lançar. Ah, Sexta-feira, 29, sábado, dia 30 e domingo, dia 1º de janeiro, domingo, dia 1º de janeiro. Não, não, sábado e dia, dia 1º de janeiro de 2021. Sexta, 29 de janeiro, sábado e dia 30 e domingo, dia 31 de janeiro de 2021. Agora sim, vamos almoçar. Especialistas aprovam o programa da prefeitura e alertam a população. Os dados devem continuar. Imunização no Rio, saiba quem são os próximos, saiba quem serão os próximos vacinados e quem já se vacinou. O RGCA ponto de vacinação Brighton contra Covid-19. Idosos se emocionam, que notícia da vacinação. Vão voltar a ver a vida mais colorida. Covid-19. Imagina, é, vacinação e idosos vai começar nesta segunda-feira. Na e-mail. Pacientes, hospital Ronaldo Gazola, podem ficar sem roupa e cama até sábado. Mas, é... Prefeitura atuça a colocação de membros em cadeiras e bares, nas calçadas e estacionamentos. Entenda? Pacientes com síndrome de Down, que alðiçou para a braça e enfermeira, morrem aguardando leite. Mundo ultrapassa 100 milhões de casos profissionais na paz. Flávio Fachel oficial vindo no Bom Dia Rio ao noticiar início da vacinação em idosos. Carlos Bolsonaro pode ter redes sociais derrubadas. Na Cunha Fé, futebol forte companhia, Al Nasser, desiste de contratar Everton dele em Flamengo. O Organização dos Jogos de Tóquio garante evento, adiamento e estafóia de posturação. Presente do Fluminense afirma que esperam para o Santos com o Marco Fauri, durante o start de 2017, no Carioca. Benfica Brasera, Jogos e Jogos e Jogos e Deus comando equipe contra o Bremenses. Flamengo bate o Grêmio, tiga na vinte de anjos brasileiros. Com o Palmeiras e o Santos, o Maracanã tem um imenso título brasileiro da Libertadores. Se envolver na outra final da Libertadores, Galvão lamenta, você tinha falta. Na Cunha na Gaza, após os anos de sangue, ele grubora a descarta HPV por uma visão específica da bênção. A bênção é a que posta a luz dançando e é criticada pelos animais hélicos. Manda para o senador e apesar de uma tratada entregada. Pau Oliveira, esganja a sua sanidade e requebra até o chão. Vai vendo, olha aqui. Beleza. Desligamento da Record, deixa Marcos Mion mais perto da Gorgô. Ilha Solunz vai ser papai. Inchalá, Carlos Díazes virarismo a fazer a transformação entre em Palmeiras. Nascimento de Kono em Montenegê. Na Iaz, o Vendo rebate críticas sobre almoço por Bolsonaro. Na Covan. No Whatsapp, visos e corpos no chão do hospital. É prova de um todo extermínio e pena de órgãos? Será? E ainda? Bill Gates criou uma vacina com chico líquido para controlar a humanidade. E ainda? Vídeo mostra para Papai Noel que é um top 3 governado. Isso é verdade. No saco bizarro, homem engole pássaro de vinho para não ser prendido por maus-cratos a animais. E a última vez já está no Pia de Cata, no Pia de Cata. Talvez esta. Não, 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 não. Começa agora. Agora. Amanco é parceria além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação, é tudo amanco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a maravilha. E usando Amanco, né, seu Túlio, é golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao estilo e um gol. Mais uma minha conta. A Amanco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco, Amanco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O seu Big voltou, voltou. Novinho em folha, agora é muito mais qualidade. O novo Big é Big, é Big. Tá mais bacana, comprar com a gente é só felicidade. O novo Big é barato, barato. Você só ganha, vem pra economia de verdade. Então se ligue, comprar no Big é bem melhor de fato. O novo Big é bom, Big e barato. O novo Big. Amo, amo, adoro nossa pegação. Mas quero mais, quero mais, mais emoção. Algo que nos deixe mais quente, que refresque e derreta. Na minha boca explode essa sensação. Com ValdaFriends, eu quero mais eu e você. ValdaFriends, pra refrescar em um, dois, três. Com ValdaFriends, vou te beijar sempre outra vez. ValdaFriends, mais que amigos, friends. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar pra trás. É, mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas. Para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para Dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger, enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Somos um Brasil. Somos uma só nação. Brasil Imunizado. Somos uma só nação. Lucas Luco e Pernambucanos. Eu tô num momento muito complicado. No amor não ando bem, pior que ele só meu saldo. Depois que ela se foi, fiquei tão desleixado. Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco. Mas não tem nada, não é só fase ruim. Comprei umas camisas e até umas calças jeans. Finalizei a compra e me surpreendi. Nem se ela voltasse eu tava tão feliz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanas faz. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Tô de roupa nova e grana pra gastar. Voltou dinheiro pra minha conta, depois de altas compras. Se ela não faz feliz, Pernambucanas faz. Eu quero cashback em paz. Sempre linda, sempre eu, Novex. Sempre novo, sempre liberado, se joga. É vegano quem curte, resultado na hora. Novex, superfood. Tô com Novex, feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito, sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí? É você mesmo que está me assistindo, já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ative o sininho para receber as notificações. As notificações do nosso jornal André Amorim. E os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Muito bem, estou de volta com o seu jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Você pode me acompanhar nas minhas redes sociais, ó. No Instagram. Arroba canal André Amorim. No Twitter. Arroba André Luiz Amorim. Lembrando que minha Luiza com S e meu Amorim é com a minha mãe final. No TikTok. Arroba André ponto Amorim. E no meu Facebook. André Amorim. Traço. Frase do dia. Essa é a minha fanpage do Facebook. Tá bom? André Amorim. Traço. Frase do dia. Tá legal? Combinado? Vamos às Manchester. Aliás. Vamos às notícias então. Especialistas aprovam o cronograma na prefeitura e alertam a população. Cuidados devem continuar. A Secretaria Municipal de Saúde criou a escala de idade decrescente. Idosos com 99 anos ou mais serão os primeiros até chegar aos de 80 anos no fim de fevereiro. Médicos e pesquisadores comemoram a notícia de que a população idosa começará a ser vacinada a partir de segunda-feira no Rio. O cronograma da prefeitura prevê uma escala decrescente. Os idosos de 99 anos ou mais dão pontapé a segunda-feira. Os de 98 anos devem ir na terça-feira e assim em sequência. O calendário dura todo mês de fevereiro até os idosos de 80 anos dia 27. Para especialistas, a escolha da Secretaria de Saúde de escala lunar por idade foi acertada. É uma boa estratégia. Avalia Cristina Barros, pesquisadora em saúde da UFRJ. É claro que na medida em que a idade decresce, aumenta o número de pessoas. Pessoas com mais idade provavelmente irão se deslocar com algum tipo de ajuda de acompanhante ou familiar. O maior mérito desse plano é a capilaridade, tendo estratégia para que a vacina esteja presente no maior número de postos possíveis. A prefeitura utiliza além dos recursos de clínicas da família, unidades básicas de saúde e drive-thrus completou. A lista completa de unidades está no site www.subpave.org Cristina reforça que a eficiência do calendário está diretamente associada à chegada aos assuntos. O Rio deve receber uma nova remessa na semana que vem. Mas depende dos esforços do Ministério da Saúde. O que está sendo feito no Ministério do Rio é uma organização transparente, qualificando grupo por grupo. Nós não temos vacinas suficientes para imunizar todas as pessoas. As vacinas estão chegando e a prefeitura organizou dentro da prioridade as camadas que fazem a organização da feira. Quanto mais rápido chegar em vacinas, mais rápido conseguiremos alcançar toda a população, disse a pesquisadora. E idosos com Covid-19, doenças crônicas e tratamento oncológico. Médicos te aduzem sobre vacinação. Ao mesmo tempo em que erguem as mãos pela destruição das vacinas, os especialistas mantêm os pés no chão e avisam. A imunização não significa o fim dos cuidados. É necessário mesmo, após a segunda dose, manter o distanciamento, usar a máscara e cumprir todo o protocolo. Os cuidados devem continuar se mantendo, mínimo após a primeira e a segunda dose, independentemente de ser adulto ou idoso. Estar vacinado vai protegê-lo, mas não o dispensa das medidas que a gente está preconizando. Mundo de máscara, álcool em gel, distanciamento social. Mundo de intercúrgios e farmacêuticos e farmacêuticos que fui, que alerta sobre o prazo para o efeito completo da imunização. A vacina começa a fazer efeito 15 dias após a primeira dose, mas deixa o indivíduo protegido após 15 dias após a segunda dose. Completado o esquema, você consiga que a proteção esperada tenha sido conferida, completou o especialista. Tinha outras dúvidas, a pessoa que teve e está com Covid-19, deve receber a vacina? Se a pessoa já teve Covid, deve tomar, é seguro e recomendado. Vamos vacinar muitas pessoas que tiveram e nem sabem, mas se a pessoa está com Covid, a gente espera 14 dias, pelo menos 2 semanas para então vacinar. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro pontuou que, para pessoas que tiveram Covid-19 recentemente, a recomendação é de que a vacinação deve ser adiada até a recuperação clínica total e pelo menos 4 semanas após o início dos sintomas ou, nos casos sintomáticos, após 4 semanas a partir da primeira amostra de PCR positivo. Em caso de febre, a recomendação é aguardar a melhor adequada. Portadores de doenças respiratórias e demais doenças crônicas devem receber a vacina? Doença respiratória sim, recomendo se vacinar, assim como qualquer outra doença crônica, diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, renais, reumáticas, pulmonares. Quem faz tratamento oncológico deve receber a imunização? O tratamento oncológico tem um problema que é a resposta da vacina. Se ele está no meio da quimioterapia, esta quimio abaixa muito a resistência. Apesar de a vacina ser segura em um tratamento em um supressor, a tendência da resposta é ser ruim. A melhor saída é avaliar com o médico. O Programa Nacional de Imunização contraindica a imunização para quem tem a hipersensibilidade ao princípio ativo ou qualquer das substâncias da vacina. Imunização no Rio Saiba quem serão os próximos vacinados e quem já se vacinou. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou para a próxima segunda-feira, dia 1º, o início da vacinação de idosos com 99 anos ou mais. O calendário prevê 4 semanas de trabalho com população a partir dos 80 anos. Como presente aniversário, no dia 20, a cidade do Rio recebeu uma grande notícia no início da manhã desta quinta-feira, dia 28. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que inicia na próxima segunda, dia 1º, a vacinação dos idosos em geral. O calendário prevê uma idade por dia. No primeiro serão as pessoas com 99 anos ou mais. Na terça-feira, 98. Na quarta, 97. E assim você virá até o fim de fevereiro, quando serão imunizados os de 80 anos. Ao todo, a cidade tem 220.266 indivíduos nesse período. Serão oferecidos 236 clínicas da família e centros municipais de saúde como ponto de aplicação. Vale frisar que o calendário é válido apenas para a capital. Cidades da região do Portano e do interior terão seus próprios cronogramas. O prosseguimento do cronograma vai depender de uma nova remessa de vacinas quando chegar à revista para a próxima semana. Segundo a pasta, as vacinas ficam extorcadas na centralidade de condensão da SMS e progressivamente serão distribuídas nas unidades de saúde. Todas as unidades recebem em ambas as vacinas, tanto da Coronavac quanto de Oxford. Passos a vacinar, o idoso deve levar um documento de identificação e a carteira de vacinação, se tiver. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde é de que a pessoa que não puder ir no seu dia marcado, volte à unidade de saúde no sábado seguinte até o meio-dia. Quem já foi e quem está sendo imunizado? Até agora, a capital do Rio já imunizou mais de 103 mil pessoas, de acordo com o vacinômetro da prefeitura. A cidade é a que mais vacinou no país até agora. Os primeiros foram profissionais de saúde da linha de frente do combate ao coronavac, idosos de abrigos e indígenas nos aldeados. Estes receberam a primeira dose da Coronavac na semana passada. Na última quarta-feira de 27, a Secretaria iniciou uma nova etapa, assinando todos os trabalhadores da área de saúde e tem 60 anos ou mais, em termos biólogos, veterinários, educadores físicos, psicólogos e farmacísticos. Este grupo conta com 66 mil pessoas que devem ser imunizadas nas próximas duas semanas, junto com os idosos. O RGCA, ponto de vacinação, drive-thru, contra a Covid-19. Confie as datas do público-alvo. Para receber a dose imunizante, é preciso apresentar um documento de identificação com foco. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o RGCA, é um dos principais pontos de vacinação de drive-thru contra a Covid-19 na cidade do Rio, com capacidade para imunizar mais de mil pessoas por dia. A parceria foi acertada em reunião na última tarde, ou melhor, na tarde da última terça-feira de 26, na sede da Prefeitura Municipal, com a presença de representantes da UERJ e da Secretaria Municipal de Saúde SMS Rio. A vacinação será realizada no campo marco e andando a UERJ a partir de 1º de fevereiro, sempre em 2º da sexta-feira, das 9h da manhã às 3h da tarde, de acordo com as faixas detalhes e determinadas culturas da vacinação do Ministério da Saúde, seguindo o calendário divulgado pela SMS Rio. Dessa forma, na próxima segunda-feira, dia 1º, o drive-thru da UERJ começará a vacinar os idosos a partir de 99 anos. O calendário prevê uma idade por dia. Ou seja, já na terça-feira, dia 2, serão vacinados aqueles com 98 anos. Na quarta-feira, dia 3, os que possuem 97 anos. Na quinta-feira, dia 4, os com 96. E assim se seguirá nos outros dias. Para o reitor em exercício, o Mário Sérgio Alves Carmelo, é uma alegria e um orgulho ao UERJ poder ajudar no processo de vacinação em instâncias de serviço à população. A UERJ entende que a vatua universidade tem que estar junto à população neste momento. Temos uma área de saúde muito importante e todos os profissionais estarão trabalhando para vacinar a nossa população dentro das orientações da campanha nacional de vacinação. Com o sistema de drive-thru, a pessoa não precisará sair de dentro do carro, afirma. O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorens, afirmou que a parceria com a UERJ é fundamental. A UERJ vai ser um dos principais locais de vacinação no Rio de Janeiro. Então, fica todo o meu agradecimento a toda a universidade que está me ajudando nessa campanha de vacinação. Declaro. Parceria UERJ e SMS Rio. A UERJ disponibiliza a estrutura assistida no local, além de uma equipe de mais de 100 pessoas, que incluem profissionais estudantes da área de saúde da universidade, no Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador e Saúde, vinculado à superintendência de gestão de pessoas, SGT, entre outros setores da prefeitura de campo e envolvidos. A prefeitura enviará as vacinas que recebem o Ministério da Saúde e os demais insumos necessários para a vacinação, como silingas, agulhas, opor, termômetro e gelo para o correto a condicionamento das vacinas. Além disso, disponibilizará as penas que serão montadas na área externa da universidade onde acontecerá a vacinação. Para receber a dose imunizante, é preciso apresentar um documento de identificação com foco. Vale lembrar que o diagnóstico da UERJ, ao contrário dos demais pontos de vacinação da cidade, não funcionará aos sábados. Para quem for se vacinar. A entrada dos carros será feita obrigatóiamente pelo portão 4 da instituição e fica situado na Rua Turf Clube. Já a saída será feita pelo portão 5, localizado na Rua São Francisco de Javier. Sempre confie as datas e público-alvo. Consulte a data de vacinação de cada faixa etária dos idosos que serão imunizados nas próximas semanas no site. Atenção. Anota aí. Seja aqui, ht-tts. Anos, anos, traço cometam, c-o-m-e-c-a-m, traço a, traço ser, traço vacinados, traço contra, traço a, traço covid, c-o-v-i-d, traço 19, traço na, traço próxima, p-r-o-x-i-m-a, próxima, traço segunda, traço feira, barra, tá bom? Ok? Então tá legal, vamos lá então, https, 2.2, barras, corona, views.rio, barra, notícias, barra, idosos, traço a, traço partir, traço b, traço 80, numeral, né, 80, traço, anos, traço, cometam, traço a, traço, ser, s-e-r, ser, traço vacinados, traço contra, traço a, traço covid, traço 19, traço na, traço próxima, com x, né, p-r-o-x-i-m-a, traço segunda, traço feira, barra, tá bom? Terminada essa etapa com previsões de 4 semanas, a vacinação drive-thru na UERJ continuará a seguir o cronograma de datas ou faixas digitais estipuladas pela SMS Rio. Vacina para os Trabalhadores de Saúde Os profissionais de saúde da UERJ, com mais de 60 anos, continuam sendo vacinados contra o Rio de 19, nas dependências da Política Quique Carneiro, PPC, e do Hospital Universitário Pedro Ernesto, UPE, de acordo com os critérios de propriedade contínuos do planejamento da Prefeitura do Rio, até esta sexta-feira, dia 29. Desde a última quarta-feira, dia 27, o procedimento vem ocorrendo às 10 da manhã às 2 horas da tarde na TPC, seguindo todos os protocolos de segurança necessários. No UPE, o atendimento às 8 da manhã às 2 horas da tarde. A recomendação é levar um documento original, com foto e comprovante dos conselhos de classe, médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, odontólogos e demais áreas da saúde. E idosos se emocionam com a notícia da vacinação. Vou voltar a ver a vida mais colorida. A nova fase de imunização vai começar nesta segunda-feira. Vou poder viver mais alguns anos, se Deus quiser. É dessa forma, cheio de esperança, que seu Oscar Abril, de 97 anos, receber notícias de começo de janeiro, vai começar a vacinação contra o Covid-19 em idosos nesta segunda-feira. De acordo com o cronograma divulgado que é a Secretaria Municipal de Saúde, o aposentado será imunizado no dia 3 de fevereiro, um mês antes de fazer aniversário. Privados abraços, no contato direto com familiares e amigos, desde o ministro da Fanda Emi, seu Oscar se emocionou quando a única neta lhe contou a novidade. Uma boa notícia, vou poder viver mais alguns anos, se Deus quiser. Estou muito feliz e vamos aguardar o dia 3. Vou voltar a ver a vida mais colorida. Segundo a Prefeitura, o número de pessoas acima de 80 anos na cidade do Rio de Janeiro em 2021 é estimado em 220.266. Já se sabe que não tem vacinação contra o Covid-19. A expectativa é que chegue mais doses para dar conta. Caso acabe, as datas do cronograma podem ser alteradas. Apesar dessa incerteza, o aposentado se mostra otimista. A expectativa é muito grande. Espero que todos estejam vacinados em breve. Vamos para frente vencer essa panda e minha. Vou poder ir para a rua, voltar a ver meus filhos, voltar aos bons tempos. Vamos vencer. Afirmou a Dora Tijuca que tem 3 anos. O calendário prevê uma idade por dia. O primeiro serão as pessoas com 90 aviões ou mais. Na terça-feira, 98. Na quarta, 97. E assim seguirá nos dias correntes. A campanha mobilizará 236 químicas da família e centros municipais de saúde. Além de pontos drive-thru. Vale frisar que outras cidades da região metropolitana interior tenham calendários próprios. Com problemas de locomoção, Dona Terezinha, de 81 anos, conta que aguarda ansiosamente pela vacinação para conseguir voltar a ter uma vida mais ativa. Vai ser uma libertação, apesar de ter limitações de locomoção. Sou uma pessoa muito independente. Essa panda e minha tem sido de fofo. Estou tendo de ficar preso em casa. Dependendo de outras pessoas só a fazer as coisas para mim. Escutamos tantas coisas por aí que até começa a surgir dúvidas quanto a eficácia da sua cena. Mas estou confiante que ela funciona realmente. Não vou deixar de usar a máscara e vou sair o menos possível. Minunizada vai evitar aglomiações. Diz a moradora de Copacabana. Andes informou que a vacina de AstraZeneca tem uma eficácia de 70%, enquanto a Colomavac, cozida pelo escritório de Tantan, 50,39%. De acordo com as pesquisas, os imunizantes protegem as pessoas e desenvolvem as formas agravadas da Covid-19. A moradora da Lapa, e a Anika Pertini, 61 anos, se emocionam ao falar da vacinação para os idosos acima de 80 anos. A explicativa agora é de que sua faixa etária seja contemplada no próximo calendário. Ela que está cumprindo o isolamento social e, quando precisa ir à rua, segue a regra de distanciamento, álcool em gel e uso de máscara para não correr risco e se contaminar com a Covid-19. A vacina representa esperança. Estou muito na expectativa de chegar à minha vez. Não tenho mesmo que tomar a vacina. Me senti a satisfatória para isso. Então vou com a cara e a coragem e cumprindo esperança para todos nós. Dizia a Ani em minhas lágrimas. Muito se é questionado sobre os efeitos colaterais que a vacina pode provocar. Se uma doutora Beatriz Quental infectou o gestor da região de hospitais São Camilo de São Paulo, alguns dos efeitos são as comuns, são fadiga, febre e dor de cabeça. Além de vermelhão, ou inchaço ao redor do local de aplicação. Nada que a Ani não tira de letra. Vou tomar a cena e ainda vou sair de lá pulando. Não tenho medo nenhum. Posso ir a um jacaré, elefante... trinta. Cronograma de vacinação. Primeira semana. Pessoas com 99 anos ou mais. Segunda, já com medo. 98 anos. Terça, dia 2. 97, quarta, dia 3. 96, quinta, dia 4. 95, sexta, dia 5. Para quem perdeu sua idade específica dentro desse primeiro grupo, tem a repescagem no sábado, dia 6. Segunda semana. 94 anos. Dia 8, segunda. 93, dia 9, terça. 92, dia 10, quarta. 91 anos. Dia 11, quinta. 90 anos. Dia 10, sexta. Repescagem para quem tem 90 anos ou mais. Dia 11, sábado. Terceira semana. 89 anos. Dia 15, segunda. 88, dia 16, terça. 87, dia 17, quarta. 86, dia 18, quinta. 85, dia 19, sexta. Repescagem para quem tem 85 anos ou mais. Dia 20, sábado. Quarta semana. 84 anos. 22, segunda. 83, dia 23, terça. 82, dia 24, quarta. 81, dia 25, quinta. 80 anos. Dia 26, sexta. Repescagem para quem tem 80 anos ou mais. Dia 27, sábado. Covid-19. Vacinação em idosos vai começar a estar semelhante. Segundo o ciclo de saúde, os idosos vão ser cruidades. Com datas específicas por idade. Isso aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá gente? O município do Rio vai iniciar a vacinação contra Covid-19 em idosos nesta segunda-feira. De acordo com o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Soranzi, os idosos vão ser prioridades com datas específicas por idade. A campanha é mobilizados entre as 36 clínicas da família e centros dos municipais de saúde, além de pontos drive-thru. Vale frisar que outras cidades da região metropolitana interior terão calendários próprios. Esta semana, a prefeitura do Rio ainda é ministra apenas os profissionais da saúde com mais de 60 anos. O secretário alerta para que o público em geral não vá aos postos nesta quinta-feira até sábado. A prefeitura do Rio afirmou que a cidade chegou a marcas de 100.655 mil pessoas vacinadas contra o Choro Navarro, sendo cerca de 18 mil somente nesta quarta-feira, quando foi aberta a vacinação para profissionais de saúde a partir de 60 anos, que atuam nas redes públicas ou privadas e agentes funerários na mesma faixa etária, que manipulam cadáveres. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a SMS, o número pode ser ainda maior, já que parte das 200 e 36 unidades de atenção primária ainda estão fechando seus balanços do dia. A estimativa inicial da SMS é a de vacinar cerca de 15 mil pessoas nesta quarta-feira. Pacientes do Hospital Ronaldo Gazola podem ficar sem roupa de cama até sábado. A unidade foi responsável por atender 6.500 casos confirmados por Novo Choro Navarro. O Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referenciando o combate à Covid-19, poderá ficar sem roupa de cama para ser os pacientes a partir do próximo sábado, dia 30. É responsável por atender mais de 3.500 pessoas contaminadas pelos rios no ano passado. O Hospital é uma das unidades atendidas por uma empresa de lavanderia, com uma dívida de quase 2 milhões e meio de reais da Rio Saúde. Até a última semana, a empresa já havia cortado... Opa! A empresa já havia cortado o fornecimento dos itens de roupa aí, entregue para outras vezes as unidades em trupas e os C.A.R.s que ficam no Leblon e na Barra da Tijuca. A lista de itens fornecidas pela empresa inclui lençóis, fronhas, camisões de paciente, cobertores, olhar cirúrgico, tratados de paciente, bem como calças e camisas para médicos e enfermeiros. Até o momento, o serviço já foi interrompido nas unidades de pronto atendimento de Rocha Miranda, Sandor Camará, Cidade de Deus, Rocinha, Sepitiba, Madureira, Manguinhos, Complexo do Alemão, Paciência, Zonis 3 e Costa Barros. Além dos unidades C.A.R.s, Barra da Tijuca e Leblon. O Hospital Rocha Faria também deve ter o serviço interrompido no sábado. Relatos compartilhados nas redes sociais mostram pacientes que precisam de atendimento nessa unidade ou que estão internados foram avisados que precisariam pedir para pacientes levarem roupa de cama, toalha e demais índices na última quarta-feira. Fotos tirados por profissionais de saúde mostram pacientes feitados em matas descobertas, apenas com colchões. Procurada, a Prefeitura do Rio disse, através do Programa de Saúde, a CMS, que a nova gestão encontrou a Rio Saúde sem dinheiro em caixa para cobrir as obrigações sem acertes e os custos de vários contratos com paramilhos atrasados. Disse ainda por meio de nota que tentou negociar novo prazo com a empresa, mas não teve sucesso. A dívida com a empresa é de R$ 2,94 milhões. Diante disso, a Rio Saúde está providenciando novos processos de contratação para a substituição da empresa em caráter emergencial, para que não haja interrupção sem risco. Procurada, a Prefeitura autoriza a colocação de mesas e cadeias de bares nas calçadas e estacionamentos. Entenda. A medida foi publicada no dia oficial de quarta-feira, está em vigor até o dia 31 de dezembro. A Prefeitura do Rio autorizou a colocação de mesas e cadeias de bares nas chanetes e nas calçadas e estacionamentos nos estabelecimentos até o dia 31 de dezembro. A medida foi publicada na edição do dia oficial de quarta-feira de 28. De acordo com as autoridades responsáveis pela decisão, a mudança tem o objetivo de evitar prejuízos financeiros por causa da panemia causada pela Covid-19. A medida foi uma decisão conjunta das Secretarias de Planejamento Urbano, Desenvolvimento, Econômica, Inovação e Simplificação, Ordem Pública, Saúde, Transportes e da Sete Rio, que também delimitará uma área reservada do estabelecimento para o estacionamento das motocicletas que atuam no serviço de delivery. A medida vigora em dias de feriados e de quinta-feira a domingo. Ainda de acordo com a nova comunicação, em alguns locais dos estacionamentos, poderão ser ocupados pelas mesas e cadeiras. Necessária autorização técnica. Quem deverá autorizar ou não a ocupação das áreas pelos quais os restaurantes é a Sete Rio. A companhia analisará as condições dos estacionamentos, como por exemplo, os destinados aos carros do sistema Rio Branco, ou melhor, Rio Rotativo. Período permitido. A liberação da ocupação dos calçados e estacionamentos por restaurantes, aprovadas pelas Sete Rio, será no período das seis da tarde às onze horas da noite, de quinta-feira, e das seis da tarde às duas horas da manhã, de sexta-feira. Já nos domínios feiais, a liberação da colocação de meias e cadeiras, inicia às duas da tarde e termina às onze horas da noite. Para a gestação ambiental idosa, não tem uma autorização de uso pela Sete Rio. Paciente com Down que viralizou por abraço em enfermeiro, morre aguardando leite de UTI. Emerson Júnior, de 30 anos, morreu vítima da Covid-19, e ficou pelo menos cinco dias na fila para a unidade de terapia intensiva. Emerson Júnior, de 30 anos, faleceu nesta quinta-feira, dia 28, em Manaus. Vítima da Covid-19 e com síndrome de Down, ele ficou conhecido por protagonizar uma imagem emocionante em que aparece abraçando o enfermeiro para permitir o recebimento de oxigênio. De acordo com os boletins de Emerson, o paciente aguardou pelo menos cinco dias até conseguir um leite de UTI em Manaus. a expectativa de que fosse transferido hoje, quer dizer, no caso, quinta-feira dia 28, para a unidade, mas faleceu nesta manhã. Em entrevista ao UOL, o enfermeiro que aparece na foto com Emerson, disse que é chorado muito ao saber sobre a perda do paciente. Emerson deu entrada no hospital de campanha do município de Capianga, na Amazônia, no dia 20 de janeiro, e foi imediatamente internado. PM é preso na hora em que cobrava dinheiro da milícia a comerciantes na Baixada. O soldado foi capturado contra os três comparsos quando estava dentro do estabelecimento em Nova Iguaçu. O PM do 33º Batalhão, que dizia militar em Arão dos Reis, foi preso no momento em que cobrava dinheiro da milícia que age em Comenador Soares em Nova Iguaçu na Baixada Comilência. O soldado foi capturado juntamente contra os três comparsos quando estava dentro de um estabelecimento comercial na Avenida Milita Rafaete, no Jardim Canaã. De acordo com a polícia militar, o bando foi preso após informações recebidas pelo dito denúncia que foram repassadas à oitava delegacia de Polícia Judicial e Militar no Complexo do Alemão, onde viu os agentes da congeloria. O soldado tentou se desfazer do dinheiro da extorsão que saiu com ele e com o celular. Na segunda PM, os outros três suspeitos foram abordados quando estavam dentro de um palio-íqueno cinza, dando cobertura ao soldado. Contra um deles, haviam mandado de prisão em aberto. A identificação dos quatro não foi revelada. Com a quadrilha, foram apreendidos R$ 105,60 em espécie, uma pistola Glock Calibre .40, três carregadores de munição da PM, uma motorola CG, amarela sem placa, dois celulares, além do palio. O material e os presos foram levados para a 52ª Delegação Policial em Nova Iguaçu, onde todos foram autuados por formação de milícia privada e extorsão. O soldado foi levado à unidade prisional da Polícia Militar em Niteirão. PM preso em operação contra a milícia e ostentava a vida luxuosa na internet. O Uniperson de Oliveira, conhecido como Caveira, era o responsável pela segurança do grupo paramilitar. Em uma foto postada nas redes sociais, ele aparece ao lado de uma BMW avaliada em mais de R$ 200. Um dos presos na operação desta terça-feira, dia 8, realizado pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio, contra a milícia que atua em Rio das Pedras e na Muzema. O policial militar ou em Pessanha de Oliveira, conhecido como Caveira, ou Negrinho do Bote, ostentava a vida de luxuosa nas redes sociais. É ele quem aparece em uma foto sentada em uma moto e ao lado de uma BMW, que custa mais de R$ 200 mil. O veículo foi apreendido por as agências. Pessanha já foi o Batalhão de Operações Especiais, BOP, e atualmente estava lotado no 41º Batalhão Autonomia Militar, Neerajá. Segundo investigações, ele comandava a segurança do grupo paramilitar. Por ter essa expertise, no que se refere a ações táticas, ele orientava os membros da milícia de como suportar uma manuseia de armas de fogo na condução do dia a dia e nas cobranças que eram realizadas armadas naquela região. Explicou o delegado Guilherme Pena, titular a delegacia de repressão, as ações comandadas organizadas e inquéritos especiais, traco. Segundo as investigações, a policial militar usou um fuzil para intimidar uma vítima e exigir pagamentos de R$ 50 mil e a entrega de quatro imóveis que eram usados por ele. Caso contrário, a vítima de seus familiares seguiu assassinados. Em depoimento, a testemunha contou que realizou duas transferências bancais para a conta pessoal do policial, uma em valores de R$ 15 mil e outra em valores de R$ 9 mil. Ao todo, nove pessoas foram denunciadas. Se as pessoas são presas, além da intuição militar, os agentes conseguiam empreender Tailon de Alcântara Pereira, apontados como chefe da milícia. Tailon é filho de um ex-policial militar citado na CPI das milícias em 2008, expulso da polícia em 2008 e que está preso. Ele foi localizado em um condomínio de luxo no Recurso Bandeirante. Ele assumiu a frente da milícia e ele foi apresentado o pai. De acordo com a polícia civil, milícia e público, além da prática habitual da milícia, como cobrança de taxas, exploração de vendas de gás, internet, TV e a cabo, o grupo é responsável pela construção imobiliária ilegal naquela região. O mundo ultrapassa 100 milhões de casos por chorar navais. Nesta quarta-feira de 2017, foram acrescentados mais 468.964 novos casos. A Organização Mundial de Saúde, o AES, a OMS, afirmou na tarde desta quinta-feira que o mundo ultrapassou 100 milhões de casos de infecção pelo chorar navais, ou vírus de 19. Segundo a entidade, os dados da plataforma mundial são checados com as autoridades nacionais de saúde de cada país. Nesta quarta-feira de 2017, foram acrescentados mais 468.964 novos casos, chegando a 100.200.107 pessoas infectadas. Sobre a quantidade de mortes, a OMS totaliza 2.158.761, um aumento de 12.886 vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas. Olha, 2.000... Ah, número de mortes, né? 2.858.761, tá, gente? Um aumento de 2.886 vítimas da Covid-19 nas últimas 24 horas. A entidade alerta que a curva de mortes tem crescido e no último dia 22 deste mês, registrou recortes desde o início da Panda-MIA, com um total de 16.546 mortes. Já o número de recuperados passa-nos em 77 milhões em todo o mundo. Além disso, a OMS afirma que no momento há mais de 26 milhões de casos ativos. Na terça-feira, a plataforma de universidade Johns Hopkins, que realiza as checagens de casos de Covid-19 pelo mundo, já havia registrado em 100 milhões de infectados. Por fim, a OMS ainda divulga que 80 milhões de doses da vacina contra o senhor Navarro já foram aplicadas ao redor do planeta, representando uma cobertura de 1% da população global. Muito bem, muito bem, muito bem. Cerca de 46% dos brasileiros acreditam que Dória fez mais pelo Brasil durante a Panda-MIA do que Bolsonaro. Entre os entrevistados, 11% responderam que nenhum dos dois se entendem na luta contra a Covid-19. Uma nova pesquisa divulgada pelo Datafolha neste domingo mostrou que 46% dos brasileiros consideram que o governo de São Paulo, João Dória Júnior, foi mais eficiente para o país no enfrentamento da Covid-19 do que o próprio presidente Jair Bolsonaro. Em contrapartida, 28% dos participantes respondendo que Bolsonaro faz mais que o Dória. Cerca de 11% dos entrevistados indicaram que nenhum dos bancos políticos se empenharam no combate à Panda-MIA, enquanto 13% não souberam responder, e 2% consideram que ambos se esforçaram. A aprovação foi realizada em 2020 e 21 de janeiro, após a anúncia da aprovação da CoronaVac. O assinamento é ligado ao governo paulista, que foi contestado pelo presidente. Mais de 2 mil pessoas foram ouvidas, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. A aprovação de Bolsonaro é de 37% para 26% de pesquisa. Queda nos níveis de aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, é a maior desde que assumiu a presidência. A pesquisa exclusiva Exame IDEA é desenvolvida pelo projeto Exame Research da revista de negócios em parceria com o Instituto IDEA e especializa em opinião pública. Constatou a maior queda semanal nos níveis de aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, desde que ele assumiu a presidência. A avaliação positiva da gestão Bolsonaro caiu de 37% para 26%, enquanto a desaprovação é essa. O governo atingiu o mesmo nível da aprovação verificada em junho de 2020, momento crítico da Panda e Mia do Novo Chornaváris, Sars-CoV-2. Ao passo que a aprovação espencou, a desaprovação saltou de 64% para 46%. O grupo que desaprova a gestão Bolsonaro é formado por aqueles que avaliam o governo como ruim ou péssimo, já o que aprova é formado por aqueles que respondem à pesquisa com avaliação ótima ou boa. O levantamento foi realizado por telefone entre os dias de 21 de janeiro e em todas as regiões do país, mesmo na semana em que a pauta de impeachment voltou a movimentar o debate público. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. Maior hospital de Portugal tem fila de ambulâncias com pacientes com Covid-19. Segundo a empresa portuguesa, o Santa Maria está em seu limite de capacidade. O hospital Santa Maria em Lisboa, maior de Portugal, tem tido filas de ambulâncias com pacientes com Covid-19 nos últimos dias. Na quinta e na sexta-feira, as filas foram grandes, trazendo pessoas da capital e também de outras cidades do país, que vivem um momento de polaco, com o aumento dos casos de pessoas com o novo chorar navaios, que são os casos de Covid-19. Há surtos em vários serviços. E o problema é que, desde quinta-feira à noite, não estamos conseguindo vagas para crescer os doenças infectados dos nossos serviços com os convidados, disse Nidia Zosimo, uma das médicas do hospital e entrevista ao jornal O Público. De acordo com a intrança portuguesa, o Santa Maria já está em seu limite de capacidade, assim como grande parte das redes públicas e particular do país que vivem caos por conta da segunda onda de Covid-19. Em local, desde o dia 15 de janeiro, Portugal registra cerca de 13 mil a 14 mil novos casos de doença diariamente. Muito bem, muito bem. Flávio Fachel, só ao vivo no Bom Dia Rio, noticiar e ministro da vacinação de idosos. Jornalista não segurou as lágrimas ao dar boa notícia no jornal. O jornalista Flávio Fachel se emocionou ao vivo no Bom Dia Rio da TV Globo na manhã desta quinta-feira. O apresentador não segurou as lágrimas com a noticiar que o início da vacinação, contra o Covid-19, para a idosa, será na semana que vem. Os internautas também ficaram comoridos com a emoção de Fachel. Deu vontade de dar até um abraço no Fachel, que ficou emocionado com a notícia da vacinação. Dá até um calorzinho no coração saber que a vacinação está chegando nas pessoas que a gente ama, escreveu uma pessoa. Fachel. Fachel. Que emoção. Que coração. Chorejo. Comecei meu dia com a esperança renovada. Dias mais serenos e melhores, comentou outro internauta. Fachel chorando no hashtag BDRJ, representando a população que está cansada no negócio, e cheio de esperança, disse um rapaz. A melhor notícia é que até o Flaco Fachel se emocionou. Tem que chorar mesmo, amigo. A esperança, ela chegou e para ficar. Foi o que disse Gabriel Menezes no Twitter. Fachel. Que emoção. Que coração. Chorejo. Comecei meu dia com a esperança renovada. Dias mais serenos e melhores, disse o Náutico também no Twitter. Outra... 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 Frase do Twitter. Como normal vai chegar? Lindíssimo. Melhor reporte. Porque disse a Mia. No Twitter. E por aí vamos. Né? Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. exclusivo do dia na coluna da família Carlos Bolsonaro pode ter redes sociais derrubadas o vereador do Rio criticou Luciano Huck e Angélica por viajarem para o Caribe e usou fotos exclusivas de um veículo a polêmica criada por Carlos Bolsonaro em cima da viagem em família de Angélica e Luciano Huck para o Caribe na ilha Sambarte pode custar alguns dólares a ele é que o vereador do Rio compartilhou algumas imagens duas vezes a 300 vezes da Globo e os criticou por estar viajando no meio da Panda e Mia depois de muito pedindo para as pessoas ficarem em casa mas ele não sabia que isso se trata de conteúdo de uma agência esforço americana a Grasby Group as fotos foram vendidas com exclusividade para um veículo do grupo Globo ou seja, sem autorização devida Carlos Bolsonaro não tinha direito de aplicar os kits francês C.P. da representante da Guardia do Rio no Brasil afirma que o Veia Luz será notificado segundo o indivíduo das imagens e que pode ter suas contas nas redes sociais derrubadas por conta disso esse material foi vendido com exclusividade para a editora Globo quem fez são o fotógrafo francês que está passando por uma temporada na ilha é o trabalho do Caio qualquer outra pessoa não pode simplesmente fazer um truinte ficar usando vamos entrar em contato se não tiver nenhum tipo de resposta vamos pedir a derrubada das redes sociais se ainda assim não tiver nenhum tipo de acordo vamos para a justiça francês revela que embora o conteúdo tem sido vendido com exclusividade a agência está disposta a propor uma força para que Carlos Bolsonaro pague trezentos dólares para ter o direito de manter a publicação caso ele queira a coluna procurou o viador para saber se ele pretende retirar as imagens de suas publicações mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria intervalo voltamos já este é o seu jornal André Moinho um jornal cheio de notícias até o fim a seguir as notícias das colunas futebol esporte companhia e gazem e ainda as notícias das colunas notizar e a última do JAA o jornal André Moinho volta já já não saia daí não eu volto com muito mais informações para você ligado no canal André Moinho o canal cheio de notícias até o final cheio de vídeos até o fim canal André Moinho simples assim tá todo mundo no Mac e todo mundo tem a sua mania isso é Maczice a minha Maczice é molho ranch em tudo no quarteirão na batata hum é mal desculpa minha Maczice sundae com calda de morango e calda de chocolate miga eu quero um Big Mac com molho extra e piquins extra minha Maczice e você pequenininho minha é colocar nuggets dentro do cheddar eu gosto de batata tá todo mundo no Mac cada um com a sua Maczice qual é a sua? é difícil ficar em casa e não poder trabalhar você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja o Magalu quer ser seu parceiro pra você vender pela internet a plataforma parceiro Magalu tem toda a estrutura pra você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil e você que é autônomo e não tem como trabalhar pode garantir uma renda extra seja um divulgador parceiro Magalu e venda produtos na internet ganhando uma comissão sem sair de casa o que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar acesse parceiro Magalu.com e saiba mais vem, vem, vem vem aí a prova do Enem vem, vem, vem vem aí a prova do Enem confira seu cartão de inscrição e venha pegue a caneta preta e venha o Enem é pra todo o Brasil venha mas não se atrase traga um documento e venha venha fazer a prova do Enem confira seu cartão de confirmação de inscrição veja seu local de provas e venha e não se esqueça da máscara também venha fazer história no Enem vem, vem, vem vem aí a prova do Enem vem, vem, vem vem aí a prova do Enem as provas do Enem digital serão dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro leve caneta preta de tubo transparente um documento com foto e sua máscara confira seu local de provas em enem.inep.gov.br barra participante Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Ô meu consagrado esse salgado aqui é do quê? Queijo salão queria algo nível fanta nível fanta? É mais sabor é nível fanta Para se proteger do coronavírus o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia o Rio de Janeiro precisou fechar agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder use álcool em gel e nada de aglomeração Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos Governo do Estado do Rio de Janeiro Muito bem voltei e agora com as notícias da coluna FEC Futebol Esporte companhia exclusivo de um dia Al Nasser desiste de contratar Everton Ribeiro meia do Flamengo Clube dos Emirados Hábi chegou até acordo com o jogador mas viu o Rubro Negro fazer exigências financeiras que fizeram o negócio não ser sacramentado O Al Nasser desistiu da contratação de Everton Ribeiro e o meia pelo menos por enquanto segue no Flamengo A negociação começou há 15 dias quando o Rubro Negro chegou a enviar um documento ao Clube dos Emirados Hábi dando aval para vender o jogador por até 6 milhões de euros sendo 4 milhões pagos em duas parcelas e o restante como bonificações ao longo dos 3 anos Quando o Al Nasser chegou a um acordo financeiro com o Everton Ribeiro e seria um contrato de 3 anos com salário milionário e auxílio como uma dia carros para os filhos e voltou a conversar com o Flamengo a diretoria o Rubro Negro aumentou a pedida dos valores para liberar a camisa 7 O Clube dos Emirados Hábi então entendeu que o montante pediu pelo time caioco a 7 milhões de euros fora do orçamento previsto para investimento neste momento de temporada Em um rápido contrato com os integrantes da diretoria do Al Nasser através de mensagens por WhatsApp não quis entrar em detalhes e apenas disse que o negócio não iria ser concretizado Desistimos é tudo que posso falar Everton Ribeiro saiu em Porto Alegre com a delegação do Flamengo e irá disputar a partida contra o Grêmio quer dizer já disputou a partida contra o Grêmio nessa tem a ser às 8 horas da noite em jogo rodeado pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Apesar uma má fase do Camisa 7 a tendência é que o Agéio Sene mantenha o meia entre os titulares Daqui a pouco você vai conferir a notícia do jogo entre Flamengo e Grêmio Olha foi um jogaço hein Botafogo Flamengo Fluminense e Vasco devem ter pay-per-view próprio no Campeonato Carioca A expectativa de cada equipe arrecade pelo menos 18 milhões de reais O Campeonato Carioca de 2021 deverá ter pay-per-view próprio Segundo o UOL há um acordo encaminhado para fazer transmissões de independência e cada time ganhar o equivalente a sua fatia de torcedores Na televisão aberta um acordo com o SBT está bem encaminhado mas ainda não foi fechado por conta de discussões contratuais com os grandes clubes A expectativa de que Botafogo Flamengo Fluminense e Vasco recebam cerca de 18 milhões de reais igualando ao valor que é pago para o aluno Botafogo Fluminense e Vasco resistem a ideia de que o Flamengo fique com uma fatia maior mas aceitaram que cada clube faturue o seu perfil por gerar O Vasco ainda não está satisfeito e analisa a proposta Dentro da Ferdi o clima de otimismo por um acordo Há também a expectativa de que os clubes transmitam algumas partidas em seus canais Organização de Jogos de Tóquio garante evento adiamento e está fora de vegetação Jogos acontecem em menos de 6 meses Com menos de 6 meses para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 adiados em 1 ano por causa da Panda e Mia do Novo Choro Navarra Yoshiro Moro Presidente do Comitê Organizador deixou claro nesta quinta-feira que o novo adiamento do evento está fora de cogitação Confirmo a intenção de todos e que não há nenhuma voz discordante ou que se oponha Todo mundo tem um sentimento profundo de realizar os Jogos de Tóquio afirmou Mori em entrevista coletiva nesta quinta-feira Trabalhando sobre uma base sólida acrescentou Mori revelou que teve uma reunião com o alemão Thomas Barr presidente do Comitê Olímpico Internacional COI e que o acordo aqui assim que possível será passado o andamento da vacinação contra o novo Choro Navarra no Japão ele destacou ainda que a dúvida que existe é sobre a presença de público nas competições estamos convencidos de que todas essas dúvidas serão mais clarificadas no dia da abertura dos Jogos disse Mori após Barr afirmar que o COI não perde tempo com as populações e que está focado na data de cerimônia da abertura em 23 de julho os organizadores destacaram que estão considerando um amplo leque de planos para as diferentes possibilidades perante a evolução da Panda Emiya na Covius 19 o que afetará as medidas de prevenção do contágio entre atletas e a presença do público nas arquibancadas questões que devem ser definidas nos próximos meses uma das medidas em análise passa pela inoculação de vacinas entre atletas estrangeiros e que o COI promoverá embora não deva ser o diretório assim como a vacinação em larga escala no Japão processo que não terá início até o final de fevereiro e que irá durar meses temos que ter muita paciência com os preparativos da vacina disse Koshiro Muto CEO do Comitê Organizador que lembrou que cada país tem as suas próprias medidas centrais pelo que ainda é necessário discutir diferentes cenais futuros antes de chegar a conclusões o Comitê Organizador espera que a vacina seja dada ao maior número de pessoas possível tanto no Japão como em atletas estrangeiros e potenciais existentes embora esta medida não seja uma condição indispensável para a celebração dos jogos no que diz respeito ao acesso de estrangeiros ao país para os jogos e a sua presença nas arquibancadas olímpicas os anfitrões também lidam com diferentes tipos de cenários incluindo a realização de competições a porta fechada completou Muto Presidente do Fluminense afirma que espera compensação por Marcos Paulo e ganhos destaques do Sub-17 no Campeonato Carioca Marcos Bittencourt falou sobre promessas da base tricolor Após a notícia de que Marcos Paulo acertou com o Atlético de Madrid o presidente do Fluminense Marcos Bittencourt afirmou que espera alguma compensação que não seja pelo jogador o atacante de 19 anos tem contrato com o tricolor até o mês de 2021 e foi formado nas divisões de base do Clube Carioca o atleta e seu staff desejam que o Fluminense receba uma compensação seguimos negociando a ideia seja isso aí em janeiro é que possamos receber algo temos um mínimo garantido pela legislação do Training Compensation nossa ideia é tentar garantir a de algum percentual também afirmou em entrevista ao portal GloboSport.com além disso o presidente falou a respeito de Kaique e Metinho duas jovens promessas da base tricolor Mara afirmou que rejeitou uma proposta e recebeu pelo atacante e disse que a expectativa é de uma renovação com os atletas fizemos propostas de renovação dentro do que ela lhe permite eles ainda não responderam um clube fez a proposta informamos que a ideia é renovar o outro clube sondou e ainda não fez proposta com relação ao clube que fez proposta informamos que a proposta não arredou além disso já informamos ao estágio do atleta que vamos integrar ambos ao profissional na temporada de 2021 disse além disso Maio Bittencourt afirmou que ambos serão integrados ao elenco profissional a partir do campeonato carioca deste ano os dois fazem parte do grupo que disputa contra o São Paulo a final da Copa do Brasil 17 17 17 18 18 18 19 21 21 22 22 23 23 24 26 27 28 28 29 29 30 30 30 22 32 32 33 33 34 34 35 35 35 35 35 36 37 37 37 38 O título veio de uma final argentina, vencida por 3 a 0 contra o Lanús, no estádio Mario Alberto Campes, em Córdoba. Marcaram Frias, Brian Romero, ex-atletico ananense, e Camacho, diante de 2.500 torcedores trivenciais. O time treinado pelo ex-atacante Hernando Triaspor garantiu ainda a classificação para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Antes, ele estava segurado apenas uma vaga no playoff, herdada agora pelo San Lorenzo. A eles se juntam Boca Juniors, River Plate, Racing, Argentinos Juniors e Bélix Sastre. O Lanús irá disputar novamente a sua americana. Foi uma vitória incontestável do Defensa e Justiça. Aos 34 minutos, uma bela trama terminou sua finalização no defensor na área. Depois da defesa do Lanús, não conseguia afastar bem a bola. Brian Romero, artilheiro do torneio com 10 gols, aproveitou o passe errado da defesa e fez o segundo aos 27 minutos da etapa final, tocando na saída do goleiro. Camacho fechou a conta em Luisa Crescens. O Defensa e Justiça começou a sua campanha na segunda fase, ao derrotar o esportivo Oluquenho do Paraguai. Ainda superou o Vasco da Gama, Bahia, Coquimbonilo do Chile e, por fim, o Lanús. Este é também o primeiro título de Crescens como técnico. O antigo centro avançado da seleção argentina treinou as divisões de base do Parma, o Modena e o Banfield, antes de assumir o Defensa e Justiça em janeiro de 2020. Benfica preserva Jorge Jesus e João de Deus comando a equipe contra o Belemensis. O ex-treinador do Flamengo está com uma infecção respiratória. O treinador Jorge Jesus não irá comandar o Benfica na partida desta quinta-feira. Quer dizer, não comandou o Benfica na partida desta quinta-feira contra o Belemensis. Desenvolvado pelas quartas de final da Taça de Portugal. Com um quadro de infecção respiratória, o Míster foi substituído pelo seu auxiliar João de Deus. A decisão foi do Departamento Médico do Clube. O treinador teve uma infecção respiratória confirmada após realizar exames médicos no Hospital Talúcio. Ainda não foi identificada a origem da infecção. Por isso, ele está sendo preservado de treinos e jogos. De acordo com o Clube Português, não há gravidade na enfermidade. Jorge Jesus, que tem 66 anos, teve sintomas como colácio e febre e dificuldades para respirar. Os exames descartaram as possibilidades de pneumonia ou de Covid-19. do ano passado. O português texto positivo acorriu de 19 de março do ano passado, quando ainda estava no Flamengo. o jogo da Taça de Portugal entre Benfica e Belenenses foi Benfica 3, Belenenses 0. gols de Darin Nunes, Rafael Ferreira Silva e Franco Cervi. Flamengo bate o Grêmio e fica na vice-líderança do Brasileiro. O Rubro Bruneiro venceu o tricolor de virada por 4 a 2, chegou aos 58 pontos e está na 2ª colocação do torneio nacional. e está a 4 pontos do líder Inter de Porto Alegre. Em uma partida com roteiros diferentes do Flamengo nos dois tempos de jogo, o Rubro Neuro Carioca bateu o Grêmio de virada por 4 a 2, em jogo rodeado pela 23ª rodada do Brasileiro. Com um triunfo, o time de Rogério Senna chegou a 58 pontos e subiu para a vice-líderança do torneio nacional. O primeiro tempo foi agitado na área do Grêmio. Com as duas equipes ofensivas marcando sob pressão, lances perigosos foram protagonizados pelos dois times. O tricolor Gaúcho foi o primeiro a quase balançar a rede. Ferreira recebeu para a esquerda, conduziu para o meio e finalizou forte. A bola desviou em Isla e o Hugo fez boa defesa. O Rubro Neuro deu o tronco em seguida. Dery Rascaeta descolou o grande passe para a Gabigol, que invadiu a A e finalizou de perna esquerda, mas Vanderlei segurou o fim. O Flamengo aos poucos cresceu no jogo e passou a ter mais posse de bola do que o rival. Aos 17 minutos, Gustavo Henrique quase abriu placar. Após cobrança de escanteio de Dery Rascaeta, o zagueiro finalizou de primeiro. Matheus Henrique colocou a cabeça na bola e salvou o Grêmio. Na sequência, ela sobrou para Bruno Henrique, que chutou por cima do gol e desperdiçou. A dupla de ataque, Rubro Neuro, Bruno Henrique e Gabigol, atuavam bem próximos, o que dificultava a marcação tripolor. E o Flamengo tentava tirar proveito. Aos 31, quase que a estratégia de Rogério Sem deu certo. O Camisa 9 recebeu em profundidade, passou por Kahneman na velocidade e tentou encobrir o goleiro premista, que fez boa defesa. No lance seguinte, Gabigol voltou a desperdiçar chances de balançar a rede. Everton Ribeu lançou o atacante, que saiu na cara de Vanderlei, mas finalizou mal com o Flamengo. E a bola foi para fora. O time gaúcho resistiu bem a pressão dos cariocas e foi presenteado com um gol antes do término do primeiro tempo. Alisson fez grande jogada pela direita e mandou a bola nas costas da defesa, encontrando Diego Souza. E sozinho, cabeceou para estufar a rede e comemorar com o direito da Dancinha na frente da câmera. Na segunda etapa, o roteio foi diferente. O Flamengo voltou melhor para a segunda etapa e iniciou aos 45 minutos finais, pressionando o Grêmio. Aos 11 minutos, os cariocas conseguiram fluir o setor defensivo e tripulou e empataram o jogo. De Arrascaeta deu belo passo para Gabigol, que invadiu a área e rolou para Everton Ribeu finalizar com pouco ângulo, mas, mesmo assim, Vanderlei não conseguiu defender. Sem deixar o Grêmio respirar, o Flamengo virou o marcador. Após boa troca de passe, Gabigol recebeu na entrada da área e finalizou com muita categoria no cantinho do gol para ganhar o placar. O técnico Renato Portaluppi, conhecido como Renato Gaúcho, percebeu a queda de rendimento da sua equipe e fez alterações. Saíram Ferreira, Lucas Silva e Alisson e entraram Everton, Michael e Luiz Fernandes, respectivamente. Porém, as mudanças não sofriam efeito. Pelo contrário. Aos 18, quase que Everton Ribeu ampliou para o Flamengo. Bruno Henrique fez grande jogada pela direita e rolou na medida para o Camisa 7, ele finalizou para o gol e a bola de Leone Rodrigues e saiu pela linha de pão, mas no lance seguinte não teve jeito. Gabigol recebeu do culpado de Arrascaeta, que livre chutou para ampliar o marcador. Depois de conseguir o terceiro, Rogério Sen fez alterações no time, tirou Diego Ribas e Everton Ribeu e colocou João Gomes e Vitinho, respectivamente. Mas, aos 39 minutos, o Grêmio voltou a marcar um gol. Diego Souza em linha de cobrança de falta, sem chance para o Hugo Souza, e isso um dele, do tricolor Gaúcho. Quando o Grêmio ensaiou uma reação pelo empate, o Flamengo fechou o caixão. Em contra-ataque, Vitinho deu lindo passo para a Isla, que invadiu a área, chutou truncado, mas a bola passou pelo goleiro Vanderlei. Depois do gol, o rubro negro administrou a passo de bola para conquistar três pontos fora de casa. O Flamengo volta a campo na próxima segunda-feira para pegar o Esporte Recife, às oito horas da noite, pela 33ª rodada do Brasileirão no Recife. Com quatro pontos atrás do líder Inter de Porto Alegre, o rubro negro precisa vencer para continuar na cola do colorado. na próxima segunda-feira, o Flamengo venceu o Grêmio. Com Palmeiras e Santos, Maracanã terá inédito título brasileiro da Libertadores. Essa é a primeira vez que um time do país levantará o troféu da competição no estádio. Quis o destino que Maracanã recebesse para a meia-final entre dois rivais paulistas na Copa Libertadores. Neste sábado, a partir das 5h da tarde, Palmeiras e Santos decidem o título do principal torneio continental. O estádio de Carioca havia sido escolhido para ser já a final da edição de 2020, ainda em outubro de 2019. O palco do clássico decisivo deste sábado é especial, tanto para o Palmeiras quanto para o Santos. O time Alviverde, por exemplo, foi campeão da Copa Rio de 1951 no Maracanã. A equipe empatou por 0 a 2 com a Juventus da Itália. Conquistou o título que até hoje luta para ser reconhecido como Mundial pela FIFA. outra oportunidade de conquista palmeirense no Maracanã foi a Taça Brasil em 1967, hoje considerado o título brasileiro. O jogo decisivo contra o Náutico terminou com vitória por 2 a 0 e a festa Alviverde no estágio de Carioca. O Santos, por sua vez, foi campeão mundial em 1963 de Maracanã em cima do Milan da Itália. Após perder o primeiro jogo por 4 a 2 e ganhar o segundo também por 4 a 2, o time Alvineiro conseguiu uma vitória maior por 1 a 0 com o gol de Dalmo de pênalti que conquistou o título. Na época, Piala estava lesionado e não participou das últimas duas partidas. O Santos ainda conquistou os brasileiros de 1962, 1964, 1965 e 1968 e o Torneio Rio São Paulo de 1963, 1964 e 1997 no Maracanã. Agora pode-se igualar ao Flamengo como o clube com mais títulos no estágio com 9 taças. O passado do estágio aumenta a expectativa dos jogadores que disputarão o título da Libertadores no sábado. A expectativa para a Libertadores e Maracanã é muito boa. Está todo mundo confiante. Vamos estar prontos para fazer um grande espetáculo, afirmou o atacante Pauli Ernst e Rony. Do lado do Santos, o atacante Lucas Braga também valorizou. É um sonho realizado. O Maracanã é um palco de tantas histórias. Ele tem essa palco de futebol brasileiro. Para o Santos também. Vai ser uma sensação única. Por causa da Panda e Nia do João Navarro, Maracanã não poderá estar ao tal de torcedores neste sábado. O estágio vai receber cerca de 5 mil pessoas. Jogadores, jornalistas, comissões técnicas, funcionários da entidade, empregados do local, dirigentes dos clubes, autoridades, representantes de patrocinadores, convidados e familiares dos atletas. Na única vez que cediu uma decisão ao Libertadores, o Maracanã teve quase 79 mil pagantes no duelo entre o Fluminense e a LDU. O time carioca foi derrotado nos pênaltis e perdeu a chance de se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o principal título continental no estádio, o que agora Palmeiras e Santos desejam no clássico deste sábado. Sem poder narrar a ultrafinal da Libertadores, Galvão Bueno lamenta. Vou sentir falta. O narrador da Globo perdeu a decisão em 2019 por problemas de saúde e ficará para a decisão entre Romero e Santos por desacordos da emissora por gesto de transmissão. O narrador Galvão Bueno da Globo está faz mais uma transmissão de final da Copa Libertadores. Após perder a decisão entre Flamengo e River Plate em 2019 por problemas de saúde, o grupo esportivo não viveu a outra exibição por desacordos da emissora com a Pomba Ebol que acordou o juiz de transmissão com a SPT. Galvão lamentou a situação. Sempre fui questionado o que me faltou em minha vida profissional que completa 47 anos no mesmo mês que vem. Sempre disse que foi a Copa de 70 porque comecei a narrar a Copa de 1974. Além, claro, dos jogos do Gustavo Kirten e os títulos que ele conquistou. Mas olha, estou com a sensação que o jogo de sábado entre Palmeiras e Santos vai entrar para a lista. Lá para a frente, quando eu parar, sinto que vou sentir falta de não ter narrado este jogo. Falou ele no programa Seleção Sport TV nesta quinta-feira. Galvão foi por anos o grande responsável por trazer aos brasileiros as emoções às finais da Libertadores. Foi uma mudança da Casa da Libertadores na TV aberta. O Tel José foi um narrador de política finalista no próximo dia 30, no Maracanã e 5 horas da tarde, pela Ais Brasil. O SPT promete uma média cobertura e com direita mudanças na graça da programação. Na última edição, ainda no governo da Globo, Galvão foi escalado e chegou a viajar para cobrir o que seria o título do Flamengo. Contudo, um enfarte tirou o narrador da atração, que ficou com o Luiz Roberto. Ex-zagueiro do Flamengo dispara. Esse negócio de outro patamar está prejudicando tudo. Fábio Luciano fez muitas críticas ao atual momento do rubro negro. Ex-zagueiro do Flamengo e atual comentarista da ESPN no Brasil, Fábio Luciano falou sobre o atual momento do rubro negro. Na opinião dele, o elenco precisa de um sacode para voltar à humildade e lutar pelo título do campeonato brasileiro. Creio que os jogadores do Flamengo acabaram encarnando muito essa coisa de outro patamar. E isso vem atrapalhando. Ganharam títulos em 2019. Ficaram na história do clube. Mas muitas vezes acabaram se colocando em um pedestal. E isso é complicado. Isso é exagido. A frase que Fábio Luciano se refere foi dita pelo atacante Bruno Henrique, após o empate por 4 a 4 entre Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro de 2019. Naquela ocasião, o rubro negro vivia grande momento dentro dos campos. E estava bem perto de ser campeão nacional e também de conquistar a Libertadores. Amor! Ficar sozinho dá caô. Vê se me entende por favor. Na coluna da Fábio Oliveira, explosivo. Após exames de sangue, Nego do Borel descarta o HPV com um novo exame específico da doença. Colestra de amostra foi feita diretamente do pênis do cantor. Depois de apresentar exames de sangue que deram negativo ao HPV com o objetivo de provar que não transmitiu a doença para sua ex-noiva, Duda Reis, como a própria o havia acusado, Nego do Borel se submeteu a mais um exame. Mas dessa vez, um ainda mais específico para detectar a doença. Nego colheu amostra diretamente do seu pênis para fazer o exame de detecção da HPV, alto risco dos tipos 16 e 18 da doença, os mais comuns no país. O resultado do exame deu negativo. O médico de Nego emitiu um novo atestado que diz o seguinte. O Sr. Leno Maicon Viana, por solicitação do Dr. Marcio Tanui, fez exames com o objetivo de afastar doenças biológicas, algumas ligadas a DST e outros marcadores de doenças biológicas ocasionais, como o Brasil. Os exames solicitados foram negativos para estas doenças, sendo, portanto, um indivíduo saudável, informa do documento assinado pelo médico Adai Coutinho. Muito bem, muito bem, muito bem. Lembrando que, aqui é o André Amorim, bate no peito e diz, estamos juntos no estorado. Na coluna da Fábio Livê, outra antista coluna da Fábio Livê, André Surak posta vídeo dançando e é criticada pelos evangélicos. O modelo fez um dos desafios do aplicativo Tic Tac, mas, na hora do seu filho. Por essa, André Surak não esperava. Após compartilhar um vídeo fazendo uma dancinha da música Amor ou Litrão do aplicativo Tic Tac, Nesta quinta-feira, dia 28, o modelo foi repreendido e duramente criticado por seus seguidores. É aquela música, e aí, qual vai ser? A maioria deles são evangélicos que apontaram a mudança na lua após ela ter deixado de frequentar a igreja e se demonstraram decepcionados com ela. — Não, desespero! — Não, desespero! — Grito por Deus! — escreveu uma seguidora. — Que decepção, hein? Você não está mais com aquele brilho em um olhar como esse. — Desculpe — disse o André. — É, não se escondeu por muito tempo — afirmou uma terceira internauta. Mas também teve quem defendesse o Iraque. — Meu Deus! Quanto julgamento! Quando julgamos alguém, falamos mais sobre nós do que sobre o UOL. Viva o arbítrio. Cada um segue o seu caminho. Na legenda do vídeo, André se revelou que sempre gostou de dançar e disse que não liga para as críticas. — Eu amo dançar. Comecei minha carreira como dançarino latino. Sou uma pessoa feliz. Amo rir alto, brincar e zoar as pessoas. Visto-me como eu quero. E continuo a mãe de Jesus. — Observação — Não deixe a magura das pessoas te contaminar. Nunca liguei para o que as pessoas falam. Imagina a clara. Muito bem. Exclusivo de um dia. Mãe de apresentadora é acusada de maltratar a empregada. Filho da ex-funcionária da família, de Fabiana Scaranzi, relata algumas humilhações em 30 dias de trabalho. Ex-apresionadora do milho espetacular da Record TV, Fabiana Scaranzi, teve seu nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais. É que a mãe dela está sendo acusada de maltratar sua igreja empregada doméstica. Filho da ex-funcionária, Pablo Ello, fez um relato no Instagram sobre o que sua mãe vinha sofrer enquanto prestava seu serviço à mãe Scaranzi. Gente, essa é minha mãe. Ela estava trabalhando para a mãe de uma jornalista famosa, Fabiana Scaranzi, que foi muito humilhada por essa senhora. Que chamava a minha mãe de burra, emprestável. Tomava vassoura da mão dela e dizia que ela não sabia varrer chão. Fez ela ficar trancada. Eu fui despregado na viagem de 2020 para 2021, dizendo que o lugar de empregada era um quartinho da empregada, com 30 dias trabalhando para a senhora, grossas e sem educação. Grossas e sem educação. Minha mãe me ligava todos os dias chorando, mas teve de aguentar até receber o pagamento e, no fim, foi mandada embora. Mais uma vez chamando ela de imprestável e que nunca contratou alguém tão imprestável como minha mãe, desabacou o rapaz. A coluna procurou a Fabiana Scaranzi, que não retornou o contato até o fechamento desta matéria. Muito bem, muito bem, muito bem. Ainda na coluna da Fabio Oliveira. Ou melhor, da Fabio Oliveira, que é Z, né? Paulo Oliveira esbanja sensualidade, requebra até o chão. A atriz conta que aceitou o desafio de mostrar que tem vingado. Paulo Oliveira fez a abertura subir em suas redes sociais ao publicar um vídeo nesta quinta-feira de 28, sensualizando e requebrando até o chão. Detalhe, com uma garrafinha de água equilibrando na cabeça. A atriz mostrou que tem vingado para dar, vender e alugar. Soltinho e com um vestido que valorizava suas curvas, ela revelou que andava fazendo os bastidores de um trabalho. em progresso, uma garrafa e até um tempinho livre, que escreveu ela na legenda. Não demorou muito para que vários internautas comentassem a publicação. Só uma palavra a dizer. Misei, Gordon, como a fã. A segunda questionou, se alguém pelo menos viu a garrafa na cabeça dela? A terceira questionou, linda e poderosa. Ainda na coluna da fabulizeira. Desligamento da Record deixa Marcos Mignon mais perto da Globo. Emissora da família Marinho preza por não sondar ou negociar com nomes que estejam com contraste vigentes em outros canais. Essa coluna já havia antecipado com exclusividade que Marcos Mignon estava no radar da Globo por ser um aprisionador versátil e que conversa bem com todo tipo de público, principalmente o mais jovem. Pois bem, nesta quarta feira de 27 foi anunciado que a Record rescindiu o contato com o aprisionador, deixando assim o caminho livre para sua concorrente direta, já que a mensagem da família Marinho preza por não sondar ou negociar com nomes que estejam com contraste vigentes em outros canais de TV. Como já antecipamos, com as saídas de Faustão e Luciano Huck, que deve concorrer na eleição presidencial de 2022, Mignon pode ser um forte nome cotado para substituir um dos dois horários que ficarão vagos nos fins de semana da Globo. Afinal, ele amiu o pessoal do Joutor Mignon. Manda a chuva dos programas de entretenimento da casa. Chegamos, senhores! Chegamos! Foi o que costumava dizer Marcos Mignon no Legendário. Diversão. Júlia Costa fala sobre rumores de namoro com fítima com falha. Não é verdade, disse a filha de Flávio Alessandro nas redes sociais. Júlia Costa, de 20 anos, filha de Flávio Alessandro, usou as redes sociais nesta quinta-feira para falar sobre os boatos de que estaria namorando Bia Bonênia, filha de Fátima Bernardes e William Bonner. Não teria problema nenhum se fosse verdade, mas simplesmente não é, e é bem chato ficar divulgando mentiras sobre a sua vida. Escreveu a jovem que também contou que as duas são melhores amigas. Júlia também respondeu a um seguidor que quis saber se ela iria tomar a vacina contra o vírus de 19. Óbvio! Isso tem nem discussão. É tão surreal que existem pessoas que disseminam essa informação de que não é para tomar a vacina. Isso é uma influência do mal, uma influência ruim, respondeu a jovem. Como diria a Adri Paz? É trinta, colega de trinta! Não! Ex-jornalista da Band, xingadono da Havan. Desentendimento começou após Luciano Hang, proprietário da Havan, declarar ser contra beijo gay, exibida em magação. Luciano Hang, proprietário da Havan e apoiador do presidente da República Jair Bolsonaro, PSL, levou uma resposta atravessada de um ex-jornalista da Band, Fábio Panunza. Na última sexta, dia 27, quer dizer, numa sexta aí, dia 27 de setembro de 2019, em sua conta do Twitter, o empresário se declarou contra o beijo gay e exibido pela novela Tim Malhação. Absurdo! Não é o fim do mundo? Em rebate ao empresário, no dia 28 de setembro de 2019, o ex-jornalista da Band, que substituiu o Ricardo Boixá, logo após a morte do apresentador, escreveu, parafraseando meu amigo Boixá, vai caçar uma rola, velho da Band. Na época, a frase da caçar uma rola foi dita pelo jornalista argentino, naturalizado brasileiro, para rebater ataques feitos pelo pastor Celso Malafaia. No Twitter, Panunza, que deixou a Band recentemente, recebeu apoio e críticas dos internautas. O empresário e apoio do Jair Bolsonaro não voltou a falar sobre o assunto. Na coluna da Fábio Oliveira, o Whindersson Nunes vai ser papai. O influenciador e humorista anunciam a gravidez da namorada Maria Lina Degã. O Whindersson Nunes vai ser papai. O influenciador e humorista fez a revelação da gravidez da namorada Maria Lina Degã, nas redes sociais, na noite desta quinta-feira, dia 28. Eu não sei se você vai ser menino ou menina, mas eu quero que você saiba que eu passei a minha vida inteira indo atrás do melhor para você. Escreveu o ex-marido Luísa Sonza em um texto que era praticamente uma declaração de amor para a nova família. Obrigado, Maria, pelo melhor presente que eu já pus ganhar em toda minha vida. Eu amo tanto você. Meu Deus, Maria, sério, eu te amo tanto. Parece que eu vou explodir, completou o Whindersson. Em post feito no Instagram, o Maísa escreveu Já de meu corpo, em meus sonhos e em minha alma, realizo ao seu lado meus maiores sonhos. E agora o maior que eu gosto de viver com alguém como você é sonhar acordada. Obrigado, meu amor. Arroba o Whindersson Nunes com dois S. Por me tratar, ou melhor, por me dar a família amada que eu sempre sonhei. Whindersson assumiu o namoro com a estudante catarinense de engenharia e incidiu em novembro, dois meses depois da mulher, Luísa Sonza, anunciar o relacionamento com Vitão. O humorista e a cantora se separaram em abril, depois de dois anos de casados. Filho de Mr. Catra, anuncia a saída da carreira artística. Luke Muzic apagou todas as fotos das redes sociais e também as músicas postadas. Filho de Mr. Catra e também funkeiro, Luke Muzic, anunciou a saída da música e das redes sociais nesta quinta-feira. Ele avisou pelos stories e deixou apenas uma foto publicada no Instagram. Explicando os motivos por largar a carreira musical. Bom dia, família. Estou passando aqui para dizer que estou abandonando minha carreira musical. Vou desativar todas as redes sociais e apagar todas as músicas. Então, se eu desaparecer de repente, vocês já sabem. Fé. Fiquem com Deus. Diz. Estou vendendo meus equipamentos. Só chamar o direct. Quem puder comprar, já me ajuda a pagar a dívida que esse capo, para não dizer outra coisa, conseguiu fazer em mim. E para poder comer e beber, porque nem para isso eu tenho, nem para isso eu tenho. Vergonhoso, disse em outra história, mostrando motivo por sair da música. Muito bem, muito bem, muito bem. Se você pudesse me dizer, até onde vai a sua fé, que você faria, pagaria para ver. Na coluna. Big Brother Brasil. Show de Fiuk vira piada. E jeito do cantor, tem memes. Confira. Ao entrar na casa, a artista já tinha comentado que sofria bullying por seu jeito sensível. Vai, mano. De Quiridinho a Chacota. Fiuk já mudou muito, diante da percepção de públicos. Nesses três primeiros dias de confinamento do MP21. O cantor que já havia comentado na casa que sofria bullying por seu jeito sensível chorou em diversos momentos, alegres e felizes desde o começo do reality. Nas redes sociais nos criticaram, muitos debocharam, mas todos se divertiram com o jeito do cantor, o que rendeu muitos memes. Aliás, o nome de Fiuk é um dos assuntos mais comentados no Twitter no Brasil nessa quinta-feira. Confia os memes. Confia os memes. O que forerva por seu기 aprendido… A ALF quando éIDE para isso, só hemat方面 e radias para a minha mãe, complexo, com CJs.. Por que diabos estão cancelando o Fiuk? Meu Deus dos céus. Quem botar nele, vai apanhar, na moral. Same energy. Vai, gente. Same energy, quer dizer, mesmo energia. É um pouco de isso. Foi muito bom. Ainda na coluna da Fabi Oliveira, MC acusa o DJ Malboa de estupro. DJ nega as acusações. A cantora e apresonadora MC Elu acusa o DJ Malboa de tê-lo estuprado em 1988, quando ela tinha 17 anos, e iniciava sua carreira artística. Em entrevista ao Balanço de Águas de São Paulo, ela contou que foi à polícia registrar um boletim de ocorrência contra o artista e deu mais detalhes do que teria acontecido. Eu conheci o Malboa em um baile em que eu fui dublar Janet Jackson. Eu tinha 17 anos. Após a minha apresentação, ele me ofereceu uma carona até a minha casa. No caminho, ao invés da menina para para a casa, ele me levou para um motel que comprou ela. A gente entrou no quarto, eu sentei na cama e ele falou assim, não vai acontecer nada que você não queira. Resumiu. Aconteceu o pior. E foi às vezes de fato. Eu era virgem. Saí de lá chorando. Continuou a cantar. Vai. MC Lu disse que só depois de muitos anos tomou coragem para denunciar. Ele prometeu que ia me ajudar, ia me botar no gravador, ia produzir minhas músicas, que topou esse mundo. Eu saí de lá chorando. Eu não me desmaiurei antes. Porque primeiro por medo. Porque ele falou que se eu falasse para alguém, poderia acontecer alguma coisa ruim. E no decorrer desses anos todos, eu fazendo problemas de televisão, correndo atrás, sendo muito prejudicado o mercado por culpa dele. Porque ele faz o pavor de me queimar, de me prejudicar. Ele tenta me prejudicar até hoje, com o meio de contar essa história. Procurado de DJ Malboa, negociou, ou melhor, negou qualquer ato de violência contra MC Lu. Ele afirmou que a cantora sempre quis que ele produzisse as músicas dela, mas ele nunca aceitou para acreditar que ela não tinha talento. Malboa afirmou ainda que não foi comunicado da violência e disse que está tranquilo, já que ela quer de provar a acusação. Ele alegou ainda que a cantora está em busca de mídia. Vai, velho. Somente por amor. Inchalá. Carla Dias viraliza ao fazer a dança no ventre de O Clone no BV. Durante a primeira festa do reality, a atriz dançou ao som da música da novela e reproduziu o famoso bordão. A primeira festa do BV21, que aconteceu na noite desta quarta-feira, trouxe momentos que repercutiram nas redes sociais. Durante a festa Réveillon, a atriz Carla Dias resgatou a coreografia da Dona Solvente, que fazia na novela o clube de Loire Pérez, enquanto tocava a música da novela. Na época, ela tinha apenas 10 anos de idade. A atriz, que ainda chamou as outras cistas para participar da dança, divertiu a galera, enquanto os companheiros de reality repetiam o famoso bordão floretinho, exibido em 2021. Inchalá, muito ouro. Confia a reação dos internautas. Eu estava esperando por esse momento. Por que tão perfeita? Inchalá, Boninho faz tudo e bota a tema de O Clone para tocar. Por isso, Carla Dias nos entrega. Espera aí, gente. É que pulou aqui. Calma aí. Bom. Eu estava esperando por esse momento. Por que tão perfeita? E a outra. A Carla Dias lançou na música do Clone nessa mesma energia aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Outra notícia do bebê. Dentista do bebê é zoada por não saber explicar Caio. Me deixou como burra. Não, não. Vai, gente. Dentista do bebê não saber o que é. Não saber explicar como é a Caio. Eita, mas, hein. Muito bem, muito bem, muito bem. Enquanto a notícia é carregada, você pode me seguir nas redes sociais, viu. No Facebook, no Facebook, no Facebook, que é André Amorim, traço, frase do dia. No TikTok, andré.amorim. No Twitter, arroba, André Luiz Amorim. Eu Luiz conhece, é Amorim com a mãe de mamãe. E no Instagram, arroba, canal André Amorim. Dentista do bebê é zoada por não saber explicar Caio. Me deixou como burra. Thaís se atrapalhou a ser perguntada sobre os benefícios do açúcar para os dentes. Sorria. Você está sendo fumado. Tempo todo. E agora foi a vez de Thaís rear mesmo nessa vigésima semana de São Livre do Brasil, que mal começou. Após ser questionado por Lucas Penteado sobre a relação das caries com açúcar, a cirurgia dentista se confundiu e ficou nervosa ao explicar sobre a influência do carboidrato na saúde dos dentes. Durante a resposta, os conquistantes que chamaram de Lucas, Thaís começou a ficar envergonhado. Faz-me fazer pergunta. Você me deixou como burro em rede nacional. Eu não vou ter mais emprego. Disse. Aí no Twitter, um cara falou assim. Eu tenho medo de estudar 5 anos e quando alguém me perguntar algo sobre mim e a profissão, eu sei assim. Sobre mim e a profissão, eu sei assim. Deve ser. Muito bem. Na coluna da Fábio Oliveira, Naira Azevedo rebate críticas sobre almoço com Bolsonaro. Cantora diz que a reunião foi em defesa da classe artística. A cantora Naira Azevedo rebateu as críticas após participar de um almoço com o presidente Bolsonaro em uma charra de Brasília, ao lado de outros artistas como o Sorocaba, que faz dupla com o Fernando. A sertaneja diz que o encontro foi para discutir uma solução para o setor de entretenimento, que vem sofrendo as consequências da panda em Lian. Naira ainda salientou na nota que a reunião não é um apoio a partidos políticos, e sim uma luta pela classe. Nas imagens dos artistas aparecem em descumprimento das regras de combate ao no-choron-navários, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Internautas não curtiram o encontro e pegaram pesado nos comentários, mas a cantora garantiu que reunião aconteceu em defesa da classe artística. Sorocaba Sorocaba também se manifestou sobre o almoço na quarta-feira de 27. Ontem, quer dizer, na terça-feira, eu, alguns artistas e representantes do entretenimento, ah, não, no caso, quarta-feira. Quarta-feira, eu, alguns artistas e representantes do entretenimento, fomos à Brasília para o encontro com o presidente, ministros e secretários de governo. Este encontro foi apolítico. A gente foi única e exclusivamente para falar sobre o setor de entretenimento. Entretenimento, ele explicou. Confia a nota de Nayara Azevedo na índice de governo. No último dia 27 de novembro, de janeiro, perdão, 27 de janeiro, a cantora Nayara Azevedo foi convidada, junto de outros artistas, a participar de uma reunião em Brasília, Distrito Federal, para discutir com a gente do governo federal uma solução para o setor de entretenimento que vem sofrendo demais as consequências da panda-emia, salientando que a reunião não é um apoio a partir dos políticos, e sim uma luta pela classe. O setor foi um dos primeiros a parar de trabalhar e, se nada for feito, será um dos últimos a voltar às suas atividades. Este foi o único propósito da índice da cantora Nayara Azevedo na Brasília em defesa da classe artística e de todos que fazem arte e culturam em nosso país. Nayara Azevedo deseja que a vacina chegue logo a todas as famílias brasileiras para que a vida volte ao normal e que os eventos possam voltar a acontecer, trazendo esperança e alegria para todo o nosso povo. N.A. Produções Artísticas Intervalo, voltamos já com as notícias das colunas Notizap, Destaque Bizarro e a última do J.A. Jornal André Mourinho volta já já, não sai daí não, hein? Eu volto com muito mais informações para você que curte o melhor da informação aqui no Canal André Mourinho, o canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mourinho, simples assim. Você sabe o que a flusão tem, tem piso pra sala tem, tem móvel de madeira tem, material de construção tem, tem decorar sua sala também, tem preto como ninguém, só vem. Sua história pode mudar, seu visual pode mudar, seu cabelo pode mudar, mas não pode ressecar. Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate, com extrato de cacau e maxi queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco, agora é bomba. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Niel Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade, do outro diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção, do outro você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. Quer um seguro a partir de R$ 0,85 ao dia e R$ 1,50 por dependente? Então fale com a Santa Casa Copacabana que deixa a sua família sossegada. Temos o melhor plano de assistência funeral e muitos benefícios para você. Sem limite de idade. R$ 3 mil de indenização em caso de morte natural e R$ 30 mil em morte acidental. Além disso, sorteios mensais de R$ 30 mil pela Loteria Federal. No nosso Clube de Vantagens oferecemos descontos de até 80% em consultas, exames, medicamentos, bem-estar e serviços odontológicos. Contamos ainda com assistência em inventário e auxílio cesta básica no período de seis meses. Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano. A atenção igrejas. Compramos a sua carência também. Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos a partir de R$ 5,00. Garanta a tranquilidade da sua família. 3279-8800. Santa Casa Copacabana. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de mil médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço, com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real? É assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já a 2102-5555 ou fale com o seu corretor. Existem duas maneiras de encarar a força do vírus. Assim ou assim. Achar que já está tudo bem, que o vírus está sob controle e que não precisamos mais nos proteger é tapar os olhos para a realidade. Não jogue fora todo o esforço que já fez. Continue usando máscara, higienizando as mãos e evite ambientes com muitas pessoas. A gente cansou do vírus. Pena que ele ainda não cansou da gente. Legal, estamos de volta com mais uma edição. Com mais um bloco e a última bloco do JAA de hoje. Quer dizer, de hoje e deste final de semana. Foi muito bem. Vídeo de corpos no chão de um hospital é prova de um plano de extermínio e venda de órgãos. Será? Vídeo chocante mostra solas com vários corpos jogados pelo chão e áudio confirma que o Sharon of Iros é parte de um plano de extermínio. Será verdade? Será verdade? O vídeo começou a se espalhar através de grupos de WhatsApp no final de janeiro de 2021 e mostra imagens chocantes de corpos espalhados pelo chão em algumas salas do que parece ser um hospital. Juntamente com as imagens que também mostram funcionários trabalhando em cima desses corpos um áudio afirma que o vídeo é uma das provas que seriam reveladas no dia 19 e que tudo fez parte de um plano de venda de órgãos e extermínio da população. Segundo o que é dito no vídeo o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o atual presidente Joe Biden estariam envolvidos nos crimes pois o tal plano não deu certo. Será que essas imagens são mesmo uma prova de que a panda Emílio no Sharon of Iros não passou de uma farsa? Será que a mortalidade atribuída à Covid-19 foi na verdade uma grande armação mundial para o tráfico de órgãos? É verdade ou mentira? Como foi mostrado diversas vezes em farsas uma das principais características de um boato digital é que ele não tenha nenhum dado que possa identificá-lo. Neste vídeo, por exemplo não se sabe o nome de quem o está enviando e ou de onde as cenas foram gravadas. Quem gravou o texto e acompanha as imagens usou alguns termos para criar uma sensação de conspiração e de urgência. Juntamente com as imagens fortes e a denúncia não ser datada o leitor pode achar que se trata de algo recente as chances disso ser compartilhado aumentam muito. O fato é que as imagens são reais mas não tem nada a ver com a conspiração global para o tráfico de órgãos humanos. Também não há nenhuma relação aparente com a aposta de Joe Biden ou o fim do mandato de Donald Trump nos Estados Unidos. No dia 12 de novembro de 2020 a advogada russa e ativista dos direitos humanos e a Caterina Gorda denunciou no site BlockNAT o vídeo mostrando um corredor de um necrotério cheio de corpos jogados pelo chão em várias salas. e a Caterina Gorda é o nome da advogada. No vídeo a denunciante diz não saber exatamente qual o local onde as senhas foram afirmadas mas tinha certeza que se tratava de algum lugar nos arredores da capital do seu país. aliás corrigindo o nome do presidente quer dizer de quem foi o presidente o último presidente da União Soviética o Mikhail Garbachev o Mikhail Garbachev mas voltando ao assunto segundo eles ou melhor no dia seguinte a publicação o ex-funcionário do Necrotédio de um bairro da cidade de Lúcia São Petersburgo reconheceram o local onde aquelas imagens terríveis são gravadas. Segundo eles o flagrante foi feito necrotério da agência de exames médicos forenses em Yekaterinsk Prospect. Apesar da agência negar qualquer relação com o vídeo o ativista exigiu que o comitê investigativo conduzisse uma investigação e abrisse um processo criminal. De acordo com o Yekaterina Gorda as ações trabalhadoras do Necrotério podem conter índices de crimes previstos nos artigos do Código Penal de negligência e profanação dos corpos dos mortos. Superlutação dos necrotérios russos Em outubro de 2020 a agência de notícias do EFC fez uma reportagem explicando que o aumento no número de vídeos com denúncias de necrotérios votados na Rússia se devem ao aumento de casos de mortes causados em decorrência da Covid-19. As autoridades explicam isso pelo aumento da mortalidade devido ao choronavárus e o fato de que é problemático para a aparência levar os corpos devido às medidas de 40 antenas. Os hospitais são obrigados a realizar uma autópsia em todos os pacientes com choronavárus o que coloca mais pressão sobre os patologistas e dizem e também estimula a congestão corporal diz trecho da reportagem. Conclusão O vídeo mostrando que o corpo jogado pelo chão de um necrotério é real e aparentemente foi filmado em novembro de 2020 na Rússia. Ele não é uma prova de tráfico internacional de órgãos. Bill Gates criou uma vacina com chip líquido para controlar a humanidade? É verdade que o bilionário Bill Gates lidera a inteligência artificial internacional e criou um chip líquido e usa as vacinas para o controle populacional? O áudio começou a se espalhar através de grupos do WhatsApp na segunda quinzena de janeiro de 2021 e afirma que o fundador da Microsoft e o multimilionário Bill Gates estaria por trás de um grande plano de dominação mundial através da aplicação de um tipo novo de vacina. Olha onde vai a imaginação do ser humano, hein? De acordo com informações adquiridas de uma médica que faz parte da inteligência artificial internacional a nova vacina contém um tipo de inteligência artificial líquida que ajudará o Bill Gates no controle da população mundial. Será que isso é verdade? Cara, nível absurdo de fake news chega a ser ridículo. Trecho da transcrição do áudio compartilhado através de grupos do WhatsApp. Quem estiver ouvindo hoje e se você puder repassar eu te autorizo. Hoje de manhã eu fiquei estar receita com uma notícia. O que? Nós já estamos sabendo tudo que vem por aí, né? Hoje eu estive na minha consulta de rotina com um ginecologista que me acompanha há muito tempo aqui na MDC e conversamos sobre uma vacina com ela. Eu falei Doutora não vou tomar porque pra mim isso daí é pra colocar nem assim mais, né? Aí ela começou a se abrir comigo e ela viu que eu talvez tenha tido uma transibilidade começou a se abrir comigo. Ela faz parte da inteligência artificial internacional. Nessas reuniões que vem lá da plataforma do Bill Gates ela falou que viu quem está por trás de tudo isso está associada a todas as empresas dessas vacinas que essa CoronaVac é a fichinha perto daquela que virá. Ela explicou que o plasma dessa vacina que é o líquido ele vem com uma codificação que traz uma leitura para a inteligência artificial então eles têm um controle nosso controle através disso eles têm um controle da sua saúde é como se fosse um chip mas de forma líquida é o plasma e aí ela estava explicando que através disso eles conseguem controlar a humanidade então eles conseguem através da sua inteligência artificial ter uma ligação com os robôs jogar uma doença ah, então ah, vamos reduzir mais tantos por cento ah, vamos reduzir mais tantos por cento ela estava explicando que já existe uma estação espacial e tudo estação fez justamente para nos dominar calar a nossa boca e nos encurralar ela falou que vai vir no lockdown com propósito de forçar a gente nos obrigar a tomar a vacina e quem não tomar não vai poder sair de casa vai ter que ficar trancado não vai ter como comer não vai ter como fazer nada é verdade ou é mentira bom em primeiro lugar a mulher que faz as denúncias não se identifica da mesma forma o tal ginecologista que que a alertou também não tem seu nome revelado só aí já devemos ficar com o pé atrás como toda boa teoria da conspiração que se pressa essa envolve um grande plano mundial de destruição da humanidade sempre citando personagens importantes com empresas multinacionais e sem nenhuma aposta neste caso uma pessoa anônima cita uma médica também anônima que faz parte de uma entidade mundial chamada inteligência artificial internacional entidade essa ligada para o empresário francopo Bill Gates o plano maligno revelado envolve um tipo de plasma com inteligência artificial líquida que irá causar doenças em quem aceitar tomar a nova o interessante é que não existe uma entidade chamada inteligência artificial internacional pode trocar você mesmo no Google a busca por esse termo em português não nos retorna nada por outro lado numa busca pelo termo em inglês temos como respostas a Artificial Intelligence Center um dos maiores centros mundiales da pesquisa em ciência artificial e associação com avanços da ciência artificial a AI na sigla em inglês é tipo AI na sigla em inglês entidade que visa promover a pesquisa e o uso responsável da inteligência artificial em nenhuma dessas entidades encontramos algo relacionado a um tipo de inteligência artificial líquida Bill Gates está envolvido com pesquisa de vacinas Bill Gates está de fato envolvido com o desenvolvimento de uma vacina contra o virus-19 a INO 4800 está em fase de testes e foi desenvolvida pela empresa americana de biotecnologia Inovil Pharmaceuticals com financiamento de organizações sem fins lucrativos como a formação Bill e Melinda Gates de Bill Gates e de sua esposa Melinda no entanto a vacina INO 4800 não tem nada de inteligência líquida como explicado no site de informação ela é baseada em ácido nucleico e uma de suas vantagens é poder ser armazenada em temperatura ambiente por mais de um ano talvez uma das sementes para essa teoria conspiratória tenha vindo do site da própria Inovil Pharmaceuticals que o dispositivo portátil inteligente de plataforma proprietária da Inovil chamado Selectra lidera o caminho para a imunerapia de atração Selectra usa um breve pulso elétrico para abrir pequenos polos na célula reversivamente para permitir que os plasmídeos entrem para um leigo a menção a um dispositivo portátil inteligente pode causar um certo susto mas não há nada a temer o tal dispositivo é apenas uma pistola que emite pulsos eletromagnéticos sob a pele provocando a quebra das barreiras de entrada na célula em resumo o estímulo elétrico faz com que os polos da membrana das células se abram e facilita a manipulação da célula antes que o porco ou melhor antes que o polo se feche daí afirmar que um tipo de inteligência artificial líquida tenha sido criada para a controle populacional é um pulo gigantesco da fundação Bill e Melinda Gates em pesquisa de vacinas de acordo com a Forbes essa não foi a única contribuição da fundação Bill e Melinda Gates em pesquisa de vacinas contra Covid-19 a pesquisa levantou que a fundação de Gates doou cerca de 1,75 bilhão de dólares para ajudar nas pesquisas e desenvolvimento de vacinas e tratamentos para frear a panda emia 150 milhões de dólares foram doados em agosto de 2020 ao Serum Institute of India parceira das empresas AstraZeneca e Novavax com recurso e espera-se o fornecimento de até 100 milhões de doses da vacina às nações das pobres Bill Gates é alvo de teorias conspiratórias há tempos não é de hoje que o norte-americano Bill Gates é alvo de teorias conspiratórias meia-bulantes em dezembro de 2002 desmentimos em farsas uma corrente que afirmava através de meus cálculos que o empresário é a besta do apocalipse em setembro de 2020 Bill Gates aparece novamente nas nossas checagens desta vez desmentimos que uma vacina contra a polimielite financiada pela formação de Gates teria causado um surto da doença no Sudão meses antes em junho de 2020 espalhou-se algo parecido com o que começou a ser compartilhado em 2021 com a diferença de que a vacina criada ou financiada por Bill Gates não tinha microchips que serviam para rastreio das pessoas do mundo todo mesmo que em maio de 2020 diversas publicações provassem que não existe um chip rastreável tão minúsculo que possa ser colocado dentro de uma vacina muita gente prejudicou em maio de 2020 circulou outra notícia falsa afirmando que Bill Gates teria criado uma vacina não líquida ou uma vacina em pó cuja função é a de usar 6G 5G para dominar o mundo por que Bill Gates é sempre um alvo a BBC fez uma reportagem em junho de 2020 reunindo algumas teorias conspiratórias envolvendo vacinação em Bill Gates a BBC ouviu especialistas como Joseph Uschinsk cientista político da Universidade de Miami e autor de livros sobre teorias da conspiração para tentar entender os motivos que tornaram Gates alvo de tantas teorias Uschinsk diz que acredita que é simplesmente porque Bill Gates é rico e famoso as teorias da conspiração apuram pessoas poderosas de fazerem coisas períveis diz ele a BBC as teorias são basicamente as mesmas mudam apenas os nomes antes de Bill Gates eram George Soros e os irmãos Koch os Rocktills e os Rockfellows os irmãos Koch os Rocktills e os Rockfellows o próprio Bill Gates tomou a cena criadores de teorias conspiratórias são especializados em grandes detalhes envolvendo grandes corporações mas esquecem-se de alguns pequenos detalhes importantes por exemplo se Bill Gates estivesse mesmo por trás de um plano mundial a eliminação mundial será que ele tomaria a vacina mortífera a resposta é assim no dia 22 de janeiro de 2021 o próprio Bill Gates publicou em seu perfil no Twitter uma foto tomando a vacina contra a Covid-19 na publicação Gates trinca com o fato de ter mais de 65 anos de idade e parabeniza os cientistas e profissionais da saúde pela conquista conclusão a afirmação compartilhada em áudio através do WhatsApp dizendo que Bill Gates teria criado uma vacina com inteligência artificial líquida para ter o controle populacional é falsa vídeo mostra papai noel pendurado em um helicóptero desgovernado isso é a verdade será que o vídeo de um papai noel de um homem descrível de papai noel enroscado em um helicóptero desgovernado é verdadeiro ou falso o flagrante tem menos de 20 segundos de duração e já foi visto milhares de vezes nas redes sociais na segunda quinzena de dezembro de 2020 o que chama atenção as imagens é um homem em um casal de papai noel pendurado em um helicóptero que fica dando voltas sobrevoando uma gramada de acordo com o texto o vídeo dramático teria sido gravado no quartel do derby no Recife no quartel do derby no Recife e as pessoas que assistiam a cena no local gritavam desesperadas pela vida do bom velhinho será que isso aconteceu aqui no Brasil? será que o vídeo é real? verdade ou farsa o vídeo é falso foi gerado com a ajuda de computação gráfica no dia 21 de dezembro de 2020 o perfil Versus treinamentos no Instagram publicou o resultado do seu trabalho feito em parceria com o pessoal do arroba Recife ordinário segundo o perfil o helicóptero e o papai noel foram feitos com computação gráfica e demorou alguns dias para ficar pronto ainda de acordo com o perfil no Instagram o vídeo é uma homenagem ao ator Jô Ribeiro que atuava como papai noel todo ano e faleceu no dia 17 de dezembro no entanto enquanto o projetão ingressava na fase de captura de voz de solta solta as imagens acabaram vazando e muita gente espalhou como se fosse um flagrante real o vídeo no canal oficial é esse mova as imagens para o lado para ver fósforo do making of making of conclusão o vídeo que mostra um homem fantasiado do papai noel pendurado em um helicóptero desgovernado é falso foi criado com computação gráfica e acabou se espalhando como se fosse real muito bem muito bem lembrando que você pode acessar as minhas redes sociais no instagram no twitter no tic tac e no facebook tá bom no instagram no twitter no tic tac e no facebook tá ok homem engole pássaro vivo para não ser preso por maus-carsos animais de acordo com a polícia ao ser pego ele negou ter engolido passarinho mesmo com algumas penas vai eita nossa hashtag é bizarro que se chama João Pessoa um homem engoliu um pássaro vivo para não ser preso por crime ambiental o caso aconteceu nesta quinta-feira dia 28 em João Pessoa na Paraíba Paraíba que é o estado natal da minha mãe e da minha saudosa avó de acordo com a polícia ao ser pego da minha saudosa avó materna de acordo com a polícia ao ser pego ele negou que teria engolido passarinho mesmo com algumas penas na boca quando ele viu a presença da guarnição que a gente disse que era errado e que era os passarinhos sem ter a licença ele quebrou a gaiola pegou o pássaro e engoliu afirmou um policial ao portal T5 apesar da tentativa o homem foi autuado por crime ambiental por ter mais quatro aves em casa duas da espécie papacapim um galo de campina e um sanhaço ainda assim uma polícia o suspeito respondia em liberdade pelo crime de tráfico de drogas por isso ele teve de voltar para a humanidade penitenciária vai eita fala em papacapim um homem com aqueles dentes para frente um homem com aqueles dentes para frente ele ficou encantado com o canto do passo ao papacapim dizendo assim que linda melodia que linda melodia eita papacapim do meu sonho e a última do jornal André Marinho jornal cheio de notícias até o fim homem parado pela polícia um homem é parado pela polícia depois de perseguido em alta velocidade sabe foi a coisa mais divertida que me aconteceu hoje disse policial se me der uma boa desculpa não registro a multa sabe o que é seu guarda é que há três semanas minha mulher me trocou com um policial explicou o homem quando vi o seu carro vindo achei que era o senhor que ia devolvê-la e com essa muito obrigado pela campanha de audiência João André Marinho edição de sexta-feira 29 sábado dia 30 e domingo 31 de janeiro de 2021 fica pronto bem gostoso pra vocês um forte abraço e até fevereiro é até segunda-feira dia 1º de fevereiro de 2021 se você quiser os anjos se não permitir tchau pessoal a gente se vê daqui melhor de vocês abençoados e abençoados a cobertura angelical com vocês assim é avatar nós não somos os criadores do universo mas com certeza ó somos sírios do grande criador oi 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 tchau